Gente, e é tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. De início de vídeo eu peço que vocês deixem o like e se inscreve aí se não for inscrito ou inscrita. Gente, hoje eu trouxe a linha Jasmine Sambaque. Eu adquiri três itens, eu adquiri o Splash, o hidratante grandão e o tal óleo milagroso que eu tava louca. Gente, faz muito tempo que eu não compro assim lançamento com tanta empolgação, sabe? E assim, se vocês forem ver aqui no canal, não tem tanto lançamento não. Dá pra contar nos dedos quantos lançamentos eu trouxe pro canal realmente. Esse eu fiquei muito curiosa, muito curiosa, muito, muito, muito. E tá, vamos lá. Fui na loja, experimentei o hidratante. Eu vou ter que mostrar pra vocês aqui a textura desse hidratante, por que que eu comprei, né? Porque, olha, gente, tá compensando muito comprar agora, porque a cada dois itens a gente ganha 20% de desconto. Ele é um hidratante durinho. Ele é um hidratante durinho. Deixa eu tentar passar aqui pra vocês verem. Quando eu pedi pra provar na loja, a moça colocou aqui, igual eu tô fazendo assim na minha mão. Gente, olha, ele é durinho, sabe? Ele é durinho. E você passa ele, ele hidrata muito bem. Isso me encantou. Porque, gente, eu tenho um outro dessa mesma linha aqui, o baunilha real. O baunilha real, ele é bem fluido. Ele não tem uma hidratação boa. Ele já tem um cheiro, né? Esse aqui, além de ser cheiroso, muito cheiroso, o mesmo cheirinho do body splash, ele hidrata. Fica com a pele a ver lutada, gente. Eu fiquei, ai! Eu achei demais isso, sabe? Porque esse aqui é pra pele seca, viu? Eu tô muito feliz. Eu tenho pele seca, né? Então, tudo que é pra pele seca e realmente dá certo, eu gosto de trazer pra vocês. Porque eu sei que tem meninas aí do canal que tem a pele seca e a gente necessita de uma hidratação maior, né? Eu uso hidratante desde meus 8 anos de idade ou pra menos ainda, gente. Desde que eu me lembre, assim, porque a vida inteira eu tenho a pele seca. Então, sempre usei hidratante. Sempre! Enfim, gente, vamos falar aqui do desempenho, né? Das coisinhas que eu tô super animada. O cheiro, gente. Como que eu vou descrever esse cheiro? Olha, eu já apliquei, vou aplicar de volta. Eu já tomei meu banho, já passei o creme no corpo todo, já passei o body splash, mas eu vou aplicar junto com vocês pra ir relembrando. Ó, na saída, é lógico, é um jasmin muito confortável. É um perfume aberto, um perfume alegre. Não é um floral fechado, aquele floralzão, assim, sabe? Não é. É um floral alegre, aberto, muito aberto. Sinto claramente, dá pra sentir o jasmin, mas é um jasmin muito elegante. Gente, esse aqui, sem brincadeira, não parece body splash, parece perfume. É, assim, elegantérrimo, elegantérrimo demais, 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 demais. E ele tem um dulçor. Não chega a ser doce. Ele é adocicado. Então, o dulçor que eu sinto aqui, eu acho que vem das flores. Porém, quando ele evolui, depois que passa mais ou menos, assim, uma meia hora, eu sinto um pouquinho mais adocicado que entra ali. Eu acho, eu desconfio, gente, eu não sei. Porque as notas ainda não estão disponíveis. Mas, eu acho que tem alguma baunilha aqui, sim. Tem alguma baunilha, é uma baunilha bem dosada, se for a baunilha. Ou esse dulçor vem das flores. Mas, eu acho, assim, que tá tão bem equilibrado isso aqui, esse splash, que vai agradar muitas pessoas. Tanto as pessoas que gostam dos florais e tanto as pessoas que são formiguinhas e que não dispensam um docinho, sabe? Mas, não tem nada de gourmand, nada, nada. É floral, totalmente floral. Porém, tem essa pegada adocicada, que me encanta muito. E ele vai evoluindo, gente, vai evoluindo. E, o que eu ia falar pra vocês? Essa linha em questão, ela veio com a proposta de ser anti-estresse. Bom, aí, eu já não sei se vai funcionar. Mas, eu acredito muito, gente, porque a aromaterapia, assim, é incrível. O poder dos cheirinhos, né, é incrível. E, assim, o que eu posso dizer pra vocês? Eu, usando esse conjunto aqui, com mais o olhinho, que eu já vou falar do olhinho, eu me senti bem feliz, alegre. Mas, eu não sei se é do splash, se é da própria linha que traz essa alegria, né? Ou da alegria de eu adquirir o produto, não sei. Só sei, gente, que é uma colônia, um perfume. Eu vou falar perfume, porque, assim, é nitidamente, tem evolução, a fixação. Preciso contar pra vocês. Ó, eu anotei, gente, eu anotei porque eu consegui eles ontem à noite. Ontem à noite, até ontem à noite eu não tinha. Então, eu consegui, assim, foi na sorte mesmo. Ó, eu fiz algumas anotações. Durou na minha pele. Ontem, no que chegou, gente, eu corri, tomei banho, passei. Hoje, passei de volta cedo, tomei meu banho, passei. Reapliquei agora junto com vocês. E, assim, eu estou apaixonada. É um cheiro viciante. Isso também eu posso dizer. Foi oito horas de fixação e duas de projeção. Só que, em conjunto, os dois, sabe? Eu usei tanto hidratante quanto splash juntos. E, pra mim, gente, é um perfume. Sinceramente, se tivesse no frasco de um perfume, eu acho que faria mais sucesso do que os próprios perfumes do Boticário, que muitas das vezes a gente compra, né, e se decepciona. E esse aqui, não. Assim, eu tô, assim, encantada. Deixa eu tentar mostrar o frasco pra vocês. Eu não sei se vai dar pra ver, mas ele é holográfico. Ele é meio holográfico, assim, sabe? Eu achei tão bonito. Olha, acho que vai dar pra ver, sim, a cor dele. Ele é um pouco holográfico. Eu achei muito bonito. É branquinho, clean. É adesivo, ó. É um adesivo aqui no... No... Frasco, frasco. Ai, esqueci. Enfim. Porque eu sempre tenho curiosidade de saber, né? Então, eu mostro os detalhes pra vocês. É um adesivo aqui, no Body Splash. O borrifador é igual. Não tem nada diferente. Vem em 200ml. O produto é vegano e 90%, 90%, 95% de ingredientes naturais. Gente, isso aqui é muito bom. Assim, eu tô apaixonada de verdade, gente. De verdade mesmo. Super compensa aí se vocês comprarem. Quem quer um hidratante que realmente hidrate a pele e perfume, eu indicaria esse aqui. Mas tem que gostar. Jasmine, né? Gostar de Jasmine. E o óleo? Por que eu quis comprar o óleo? Além de estar saindo super em conta, né? Gente, esse óleo... Olha como que é. Ele vem 50ml. E serve tanto pro rosto, quanto pro cabelo, pro corpo, pra tudo. Mas eu comprei pra passar no meu rosto. Porque, gente, eu sou muito cuidadosa com o meu rosto. Eu uso a vitamina C, uso o protetor solar, tomo muita água. Eu faço misturinhas caseiras pra evitar rugas. E eu sempre quis testar esses óleos aqui milagrosos. Que falam óleo precioso, anti-estresse, Jasmine Sambaik. Deixa eu ler aqui o que ele propõe. Porque tem de todas as linhas. De todas as linhas, é o rosê, tem do rosê lá. Mas eu não quis o rosê. Eu quis o próprio do Jasmine Sambaik mesmo. Aqui. Olha, gente. Com o extrato de Jasmine Sambaik e gotas nutritivas de quinoa, o óleo anti-estresse. Deixa o rosto com a aparência mais jovem e renovada. Nutre o couro... Ah, não. Aqui é o couro cabeludo. Pra pele, no caso, deixa a aparência mais jovem e renovada. Pro cabelo, ó, nutre o couro cabeludo e a fibra capilar. Enquanto tu deixa os fios mais hidratados. Reduz o frizz, combate a queda por quebra causada pelo estresse. Agora, aqui é o modo de uso no rosto, gente. Utilize uma ou duas gotas e aplique em todo o rosto com movimentos circulares. Eu apliquei hoje, antes de eu fazer esse vídeo, eu passei uma base. Mas, gente, sabe o que eu senti quando apliquei esse óleo? Foi bem diferente, assim. Porque os produtos que eu passo na minha pele, geralmente, fica um tempo oleoso, tipo protetor solar, ou mesmo vitamina C. Fica um tempinho, né? Esse que eu passei, ele vem assim. Deixa eu mostrar o aplicador dele, olha. O aplicador dele é assim. Eu pensei que não tinha essa parte aqui, eu nem sabia como que era. Enfim, vou passar aqui, ó. Tá vendo? Não caiu nenhuma gota ainda. Uma, duas, duas e meia. Duas e meia. No que eu apliquei no meu rosto? Esse óleo, ele é bem fluido. Vou aplicar, vou passar nos cotovelos. Ele, simplesmente, eu passei, peguei, igual eu fiz aqui com vocês, e passei, assim, no meu rosto todo, na pálpebra, tudo. Meu rosto chupou o óleo. Parece que, sabe, absorveu, mas na hora, na hora, gente. Não passou um minuto, não. Foi na hora. Não ficou nem resquício de oleosidade. E, assim, eu não posso dizer pra vocês se realmente, que cumpra o que promete, porque eu vou testar por pelo menos um mês, né? Eu acredito que um mês já vou ter a noção do que esse óleo proporciona pro rosto. Rosto? Porque eu comprei pro rosto mesmo. Não vou passar no corpo, dia nenhum. Ainda mais que eu passo hidratando todo dia. Esse aqui, eu comprei diretamente pra usar no rosto, né? Porque as moças também do Boticário lá, elas falam que... Como que é? Que aquele aspecto de pele cansada, eu não sei vocês, mas, assim, nessa quarentena, às vezes eu não consigo dormir. Eu fico com insônia, muito ansiosa, muito ansiosa. E esses dias, até, eu acordei com uma bolsa aqui, embaixo dos meus olhos. Mas uma bolsa, gente, roxa. Roxa. Eu fiquei tão assustada, tão assustada. E esse óleo serve pra isso. E essa bolsa aqui, que criou nos meus olhos, foi de estresse e falta de dormir, sabe? E pras ruguinhas também. Eu acho que vai servir muito, gente. Eu espero que eu goste. Depois que eu usar ele bastante, pelo menos 15 dias, eu trago uma resinha só do óleo milagroso aqui. Porque, né, pra ter esse nome, óleo precioso, não é milagroso, é precioso, óleo precioso. Pra ter esse nome de precioso, ele precisa realmente comprar, né? Vamos ser sinceros. Mas aqui, o olhinho, eu vim, tô mostrando pra vocês, né? Que eu adquiri também. E... Só que assim, o Body Splash. Vamos voltar no Body Splash. Gente, assim, pra quem que eu indico esse Body Splash? Pra mulheres, meninas, assim, mulheres, a partir dos seus 18 anos. Eu acho que esse Body Splash vai agradar muito o público de mulheres mesmo. Assim, adolescente não vai se encantar, eu acho. Creio eu que não vai se encantar. Eu acho que, assim, é pra mulher mesmo. Porque ele tem uma elegância aqui surreal, sabe? Ele não é simplesmente um Body Splash de jasmin. Acabou. Não. Ele evolui. Ele tem o seu dulçor. Eu sinto depois de uma meia hora, como eu disse pra vocês, a baunilha. Nitidamente eu sinto uma baunilha. Eu não sei se tem, eu acho, o meu olfato, eu sinto, sabe? Como se fosse uma baunilha. Pode ser das flores, né, gente? Pode ser das flores. Mas eu sinto, sim, um dulçor a mais aqui. Talvez tenha uma baunilha. Mas, enfim. Esse Body Splash, a ocasião de usar, gente, é todo um instante. Ele não é sufocante, ele não é, como eu posso dizer, um floral pá na cara, assim. Não, gente, não. Então, ele é super versátil. Eu acho que vai ficar delicioso no inverno. Hoje tá super calor, abafado. Eu tô usando ele em conjunto ao creme e eu tô projetando aqui. Tô projetando, é ótimo. Tá projetando em mim. E, gente, eu já ganhei um elogio do meu esposo. O meu esposo, ele falou, nossa, esse é cheiroso. Falou isso, gente. Eu fiquei pensando, hum, legal, legal. Eu ainda perguntei pra ele o que ele sentia. Porque agora ele tá assim, gente, tá cooperando comigo, né? Eu pergunto e ele responde. Ele falou, eu tô sentindo docinho. Ele falou que sentiu algo na minha pele docinho. Então, dá aí pra saber que se destaca, sim, uma nota adocicada aqui. Agora, vai de esperar sair na fragrante com as notas e a gente saber se tem ou não baunilha, né? Mas, assim, o que eu posso afirmar pra vocês que sim. Tem dulçor. Tem dulçor. Não é zero açúcar. De jeito nenhum. Isso aqui não é zero açúcar. Tem dulçor. Sendo das flores ou da baunilha, é um dulçor muito bem equilibrado. Não é aquele perfume, eu falo perfume porque a fixação, gente, como eu marquei aqui na minha agenda, foi de oito horas. Não é aquele perfume que o jasmin vai gritar na sua pele ou uma nota vai se sobressair mais que a outra. Não. É bem equilibrado mesmo. Muito bem equilibrado. Aquele perfume, como eu ouço muito dizer algumas expressões, quando o perfume é muito bem feito, sabe? Redondinho. É isso. Aquele perfume redondinho. Parece que foi feito, assim, na medida. É tudo na medida aqui, gente. Então, assim, pra quem gosta da nota de jasmin, mas não abre mão de um adocicado, se joga no jasmin sambar. E esse hidratante aqui também, sem palavras. É maravilhoso. Eu fiquei encantada. Eu só não peguei o shampoo e o condicionador, porque eu tô com muitos aqui, né, gente? Shampoo e condicionador, eu quero acabar com vários pra eu poder comprar. Mas, se caso, eu... Essa linha já tá virando, assim, amor, sabe? Já virou. Já posso dizer que eu tô viciada. É um cheiro muito viciante. As pessoas vão perguntar pra vocês. Vão elogiar, né? Dá pra sentir de longe. Hoje, ele projeta... A projeção foi muito boa na minha pele. A projeção foi aqui, ó. Marquei na agenda. Duas horas de projeção. Então, duas horas de projeção com body splash, gente, eu acho que vale muito a pena. Tem agora o Florata Love Flower. A embalagem branca. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que se você quer algo, assim, com um custo-benefício muito melhor, e também que seja na pegada floral, né, eu indicaria essa linha aqui. Que vem 200ml, o hidratante aqui, 400ml. Tem hidratante menor também, pra quem não gosta, um hidratante. E ainda tem óleo milagroso, tem os produtos de cabelo. Mas os que eu quis adquirir mesmo foi esses três aqui. Não me arrependo, gente, não me arrependo de jeito nenhum. E assim, quem aí comprar, gostar, vem aqui e comenta o que vocês acharam desse lançamento. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E eu vou ficar super feliz de saber também a opinião de vocês, né? Gente, eu tive que parar o vídeo. Pra tomar uma água, né, que eu tô falando bastante. Mas uma coisa eu preciso falar pra vocês. Tem alguma coisa aqui nesse splash? Alguma coisa, alguma nota? Eu não sei se é eu, mas eu sinto também no fundo dele um leve talquinho. Mas bem leve, gente, muito leve. Igual eu falei pra vocês, ele é bem redondo, né? É um perfume bem equilibrado. E algo, assim, que me remete ao perfume Lily. Só que não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É, me lembrou, me trouxe a lembrança do perfume Lily. De alguma nota em comum aqui, sabe? Alguma nota em comum do Eau de Parfum Lily. Só que nada a ver, não tem aquele cheiro ardido de lirio. Nada a ver com lirio. Mas pode, sim, ter alguma nota em comum, né, gente? Se me lembrou. Daí eu esqueci. E voltei aqui pra contar pra vocês. Mas, assim, estou encantada por ser também, agora, o Boticário tá se importando mais com o meio ambiente, né? Como aqui, ó, na caixinha do Jasmine Sambaque, o óleo, o óleo precioso, ele tá escrito aqui, cadê? Que é com papel reciclado. Muito bom. E o splash, tanto o splash, quanto o hidratante, quanto o óleo e a linha toda, é vegana. Então, não é testar de animais, é ótimo isso, gente. É perfeito, olha. Tá aqui escrito que é vegano. Não tem... Então, é 96% de ingredientes... Não sai. Odeio quando fica o gaga no meio do vídeo. Ingredientes. Ingredientes naturais. Ai, gente, vocês podem ver a minha emoção. Ah, agora aqui, ó, vi uma diferença. Vou falar pra vocês aqui, ó. O óleo precioso é 97% de ingredientes naturais, 97%. O hidratante é 96% de ingredientes naturais. E o splash é 95% de ingredientes naturais. Então, não muda de um pro outro, né? Mas como eu posso dizer? Gente, super elegante, super versátil. E, assim, eu acho que vai fazer muito sucesso, viu? Muito sucesso. É a elegância dentro aqui, viu? Espero que vocês tenham gostado das minhas descrições. Espero ter passado pra vocês um pouco, né? Do que eu senti da minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixe o like. Isso ajuda muito no canal, pra ajudar o canal, né? Se inscreve aí. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!